Ai, meu caderno tá ficando tão lindo! Agora eu preciso encontrar aqui aquela caneta. Deixa eu ver se tá nesse estojo. Acho que deve tá nesse. Gente, que bagunça, que bagunça! Eu não consigo encontrar os meus materiais. Também, né? Super organizada ela, Brasil. Ah, já tá gravando? Oi, seus lindos! Só o time tipo dela online. Tudo bem com vocês? Olha só, acho que já deu pra você perceber o que tá rolando aqui hoje, né? Eu tô tentando criar uma arte pra depois ensinar vocês, mas eu não consigo me organizar com tantas canetas diferentes, pontas diferentes e tantos estojos diferentes. Você também passa por isso? Já que você tá aqui comigo, que tal participar então dessa loucura bem organizada aqui pra gente decidir quais os materiais mais essenciais pra andar naquele estojo do dia a dia com a gente, quais são os outros materiais que podem ficar armazenados por mais tempo em estojos reservas. E aí, bora? Bora participar comigo? Vai ser super legal! Então já vai deixando muito likezinho nesse vídeo, clica aqui no joinha, que você ajuda e apoia demais o meu trabalho. Se inscreve aqui no canal também pra fazer parte do time tipo dela. E olha, não vai embora sem o vídeo chegar ao fim e sem, assim ó, clicar no sininho. Por quê? Porque o YouTube às vezes não avisa dos vídeos novos e quando você clica no sininho, ele vai te mandar uma notificação pra você correr aqui pro canal e assistir todo o conteúdo maravilhoso que eu estou preparando pra você, tá bom? Então bora organizar aqui as coisas, que é pra isso que eu vim. Vamos ter muito trabalho pela frente, mas vai ser muito legal porque nós vamos conhecer os materiais. Então vem pra cá! Antes de fato de começar a nossa organização, queria mostrar pra vocês o estado lamentável desses meus estojos aqui. Vem pra cá, Crocs! Crocs é o novo cameraman aqui do nosso canal, então quero todo mundo deixando nos comentários também um seja bem-vindo, Crocs, tá bom? Então vem pra cá. Gente, olha isso! Tem caneta esterográfica, caneta marca-texto, washi tape, borracha, giz pastel oleoso, caneta aposca, todo no mesmo estojo. E ele é super legal esse aqui porque ele é mega organizadinho, sabe? Todos esses daqui foram eu que fiz, ó, as estampas são da minha coleção pra loja tipo dela. Mas eles estão muito desorganizados. Eu deixo chegar nesse estado e depois eu não consigo manter organizado, né? Pra trabalhar e isso me prejudica demais. Então tem um monte de coisa aleatória em cada um deles aqui. E agora eu vou esvaziar todos e eu vou mostrando pra vocês alguns materiais e vou aproveitar e criar uma arte do zero com você aqui pra você conhecer os materiais junto comigo, fechou? Aí vai ser muito legal. Então já vai clicando no joinha. Vem pra cá. Nós já viemos aqui pra mesa e eu já esvaziei todos os meus estojos. Olha só, eles estão bem vazios, totalmente, na verdade. E agora eu vou separar aqui nesses três modelos todos os meus materiais por ordem de utilização. Nesse aqui eu pretendo deixar os materiais que eu uso mais, né? Eu uso, assim, na minha rotina tradicional. Aqui eu vou usar os que eu uso bastante, mas nem tanto. E aqui eu vou usar pra colocar os materiais que eu uso, assim, corriqueiramente. Entendeu? Não com tanta frequência. Então vamos começar com as lapiseiras. Olha só. Essas cinco lapiseiras, na verdade, quatro e um lápis, estavam entre os estojos. E eu vou deixar a lapiseira que eu mais uso nesse estojo aqui. E depois eu vou deixar os outros modelos no estojo que eu uso menos. Então a que eu mais gosto de todas essas daqui é essa daqui da Collection da Pentel. Ela é 0.7 e eu gosto muito dela pra fazer rascunho, desenhos, né? Toda a parte de lettering, de ideias. E as outras são super legais também. Mas eu gosto muito dessa que é ergonômica. Eu, particularmente, sou muito fã de Pentel. Mas eu gosto muito dessa rosa aqui da Estabilo também. E esse lápis aqui eu uso pra desenhar. É da Exxon Grade da Estabilo também. Então eu vou colocar os lapisinhos aqui no meu estojo reserva. E eu já vou deixar aqui a minha lapiseira posicionada no estojo número 1. A próxima etapa é escolher aqui qual borracha eu mais amo para utilizar, né? De forma mais frequente. Olha quantos modelos de borracha eu tenho aqui. Essa aqui é a borracha que vocês mais me acompanham usando. É a borracha Limpa Tipo. Tá vendo? Ela é uma massinha. É super legal. E ela não solta farelo quando apaga. Olha isso. Tipo, não solta farelo nenhum. E vocês me acompanham muito usando essa borracha aqui nos desafios que eu faço no meu Instagram. Então é a que eu mais uso com certeza. Mas junto com ela eu sempre acho legal ter uma borracha mais rígida pra detalhe. Então eu vou deixar essas duas aqui. Essa outra é a Pentel High Polymer. Então eu vou deixar ela aqui junto com a Limpa Tipo no meu estojo. E as outras, olha só, eu uso muito essas duas aqui também. Essa aqui, se eu não me engano, é outra borrachinha da Pentel. E essa aqui é uma da Estabilo. Eu vou deixar nesse estojo aqui porque eu uso às vezes. E essas são novas. Eu ainda nem abri. São da High Polymer também, só que da Pentel Colorida. Eu achei lindos esses modelos. E eu vou deixar aqui nesse estojo bem organizadinho. Agora, eu tenho aqui também algumas outras coisinhas que eu sempre uso, né? Borracha pra detalhe, só que em formato de caneta. E um apontador. Apontador não pode faltar, então eu vou deixar ele aqui nesse estojo. E eu gosto muito dessa borracha aqui pra detalhe, ó. Que ela é bem firme. Da Pentel. Então eu vou deixar essa borracha aqui também. Já vou prender. E eu vou colocar essa da Cis aqui que eu não uso com tanta frequência. Porque eu uso ela mais em parede pra deixar detalhes nos trabalhos de giz. Então eu vou deixar nesse estojo aqui. E essa borrachinha eu vou colocar nessa parte bem organizada do estojo número 1. Olha só, o próximo material é um material que eu sei que vocês amam e que tem muito, né? Porque eu sou completamente viciada em canetas marca-texto. Essas marca-texto aqui são algumas marcas que eu uso corriqueiramente também. Eu adoro muito todas essas marcas. E aliás, todos os materiais que você tá vendo nesse vídeo, eles estão disponíveis na minha papelaria, a loja tipo dela. Eu vou deixar um cupom de desconto pra você aqui na tela se você quiser correr pro site e garantir os materiais também, tá? O cupom é magia e aí você pode montar todo o seu carrinho e o estojo por lá também, tá bom? Então vamos lá. Eu gosto muito dessa marca-texto aqui que é da Stabilo Boss. Essa aqui é da Staedtler. E essa aqui é da Cis Lumini X. Essa é uma marca-texto muito interessante porque ela apaga. E eu falei que eu ia fazer uma arte aqui com vocês, né? Vamos lá que agora eu vou começar a montagem aqui da minha arte. Ó, com a marca-texto eu vou fazer essas ondinhas. Vou fazer com todas as cores pra vocês conhecerem. Ó. E eu amo de verdade essa daqui da Lumini X porque ela é bem peculiar. É uma marca-texto que apaga. Olha só, do outro lado tem uma ponta branca no mesmo corpinho da caneta. Aí você pode vir aqui, ó, apagando o traço pra você refazer, contornar depois, arrumar. Ah, deixa eu passar aqui mais firme da canetinha nova, ó. Aqui daí ele vai apagando. Todas as cores. Ó, alinhando e alinhando aqui em cima. Enquanto vai secando, essas daqui não podem faltar no meu estojo de dia a dia. Então eu vou colocar aqui. Eu adoro também essas coresinhas da Staedtler porque elas têm cor, assim, bem fraquinha, sabe? Um tomzinho bem pastelzinho. Então eu vou usar pra fazer uma outra organização aqui em cima, com ondinha também. Olha, vou usar amarelo e azul. Gosto muito, tá? Essa daqui já não é tanto usada por mim no dia a dia, então acho que eu vou deixar aqui, certo? E agora, a tão amada Stabilo Boss. Eu vou vir aqui agora fazer um detalhezinho com ela. Eu adoro ponto de marca-texto pra fazer tudo, sabe? Ela tem a ponta chanfrada, então você consegue fazer traço mais larguinho, né? E traço mais fininho, dependendo da angulação que você deixa. Eu adoro. Essas daqui, ó, tipo da Stabilo, tem muitas cores em degradê. E eu acho incrível. E acaba deixando o caderno, assim, todo colorido, organizado, do jeito que eu amo. Ó, vou usar essas duas. Então, eu fiz todos esses desenhinhos. Essa daqui, eu uso sempre também. Então, acho que eu vou escolher duas cores só pra deixar nesse estojo. E a outra eu vou deixar no estojo de menos frequência. Bom, agora, gente, sério, vou mostrar o material que eu sou completamente viciada. Eu amo essas canetas aqui. E olha pra vocês verem, eu tenho a coleção completa. E eu deixo a coleção completa no meu estojo. Tipo, até cor repetida, sabe? E não é tão legal fazer isso, porque, né, não consigo usar nem metade de tudo que tá aqui. Então, vamos lá. Deixa eu separar as cores que eu mais uso aqui na minha organização. Eu sou apaixonada por tonzinhos alegres, assim, ó. Tipo, pastel e neon. Minhas paletas favoritas. Então, ó, seria mais ou menos assim. Tem uma repetida aqui. O azulzinho. Olha, essa aqui é uma paleta que me agrada demais. Eu acho linda. Então, eu vou usar aqui no estojo de sempre. Aqui eu vou usar uma paleta um pouquinho mais, assim, um tom um pouco mais escuro das mesmas cores. Possivelmente, ó, roxinho, o verde e esse azul aqui, pra esse estojo. E agora, as outras cores que eu não uso tanto, eu vou deixar nesse último aqui. Só que eu vou separar essas duas cores aqui, porque eu uso demais preto e cinza. Eu uso cinza pra colocar sombra, né, nos desenhos e trabalhos, que fica lindo. E, aliás, olha que legal que é a ponta dessa caneta. Você deve estar se perguntando por que que eu gosto tanto. É uma mini caneta brush, uma ponta bem pequenininha de brush. Então, eu consigo fazer detalhes, caligrafia, eu consigo fazer desenhos, contornos, que eu amo. Então, eu já vou deixar duas canetas pretas aqui e uma cinza aqui também. E agora, eu vou fazer aqui a partezinha da decoração, tá? Ó, vou colocar data, né, pra organizar o caderno aqui, data. E aqui eu coloco, né, o dia e tudo mais. Agora, eu vou mudar a cor. Vamos colocar aqui um azul, acho que vai ficar legal. Vou colocar o mês. A gente tá no mês de julho. Vou fazer até uma outra letrinha diferente. Mais brincalhona, né? E um coração aqui no final. Por isso que eu amo tanto essa canetinha linda. E aqui eu vou colocar com laranja. Tarefas. Meio que seguindo a forma do meu arco-íris que eu fiz no fundo. Ai, sério, sou apaixonada. Outras canetas que não podem faltar no meu estojo são canetas com tinta em gel. E eu amo essas opções aqui. Essa é a Jelly Roll, uma caneta com tinta em gel branca. Então, eu sempre uso pra colocar ponto de luz nos meus letrins, nas ilustrações. E essas daqui são da Signo Gel, da Uniball. E elas são umas cores em tons pastel, que eu amo também. Deixa eu fazer uns detalhezinhos aqui. Olha, de tipo, eu uso pra detalhe mesmo, sabe? Ela não é uma caneta muito diferentona, né? Já que ela tem a ponta, assim, tradicional de esferográfica. Mas ela faz detalhes lindos, lindos. E eu amo decorar o caderno, fazer letrins e desenhos com elas. Com a branca aqui, eu só vou conseguir fazer ponto de luz. Mas eu acho super bacana usar essa caneta, porque dá um arte super diferente também nos desenhos, ilustrações. Então, eu acho que as três vão pro meu estojo principal. Só que a Jelly Roll, porque ela é única, né? Eu vou deixar ela aqui na parte da frente. Eu separei aqui três modelos de canetas finalizadoras que eu amo e sempre utilizo também. Essas daqui são as famosas canetas Unipin, que tem, tipo, a ponta rígida, assim, ó. E a tinta, é, a prova d'água em nanquim. Então, todas têm a cor preta. Essas daqui são pontas 0.5 e 0.6. Super versáteis. Eu gosto muito dessas daqui também. Olha só, a ponta é bem diferente. Ela é da Pentel. Pentel estilo, porque ela é bem estilosa. A ponta parece um dentinho de gato. Não parece? É muito louco, né, Croc? Maravilhoso. E tem também essa outra caneta aqui, que são as famosas Stabilo Point 88, que tem a ponta rígida também. E essas são bem coloridas, tá? Eu amo essas paletas aqui, tipo, cores mais tradicionais, cores mais puxadas, assim, pro meu gosto, né? E cores aqui preto, né? Mais tradicional mesmo. Então, por exemplo, se eu quiser fazer algum desenhinho de ilustração de caneta, eu vou usar, né, pra desenhar doodles, lápis, no meu caderno. Ó, é a caneta que eu uso pra fazer finalização mesmo. Então, aí, eu venho construindo os detalhes com ela. E eu acho super legal o acabamento que ela dá. Ela é muito boa mesmo. Quem me acompanha nas outras redes sociais sabe que eu uso em praticamente todos os meus trabalhos. Então, eu tô sempre com ela aqui em algum estojo, na verdade, meu principal, que mais deveria ter, né? Então, eu vou colocar duas pontas diferentes aqui e uma, como é repetida, eu vou colocar nesse outro. Essas daqui são bem legais, mas a que eu uso mais mesmo é a vermelha. Eu acho lindo o trabalho dela, sabe? Tipo, super delicado e... E é uma ponta muito gostosa, não sei explicar, ela é muito ergonômica de usar. Então, e a cor também é um vermelho muito, assim, chamativo, gosto dessa. Vou colocar a preta aqui, porque pode ser que eu use mais, e a azul nesse outro. E essa paleta aqui completa, eu fico até com um pouco de dó de usar. Mas eu vou separar, vou colocar a vinho, porque tá meio que repetida aqui. E, de repente, a vermelha, como eu já pus no outro, vou colocar a vinho aqui. E tá, eu acho que eu vou ficar com essa rosinha, porque eu gosto muito dela também, pra colocar detalhe nas letras. Por exemplo, fazer contorno, sombra também, ó. Eu vou usando todos os materiais a meu favor, entendeu? Mesclando cores, ó, acho que vai dar um resultado bem legal ter ela aqui comigo. Então, vou deixar duas aqui, e essas duas, como estão sozinhas, olha, Vou colocar aqui na frente também, pra deixar organizado a Unipin. Não pode faltar aqui, ó, uma das minhas favoritas real. Eu acho que tava todo mundo esperando por esse momento, onde eu mostro as minhas canetas brush. Sério, eu sou apaixonada por canetas brush. Eu tenho, sim, minhas favoritas, tá? Inclusive, aqui também tem outros tipos de caneta, não só brush, tá? E também já coloquei tudo bagunçado, vocês tão vendo, né? O meu espírito, ele não é organizado, moris. Eu que lute, tá? Mas agora ficou organizadinho aqui, ó. Enfim, aqui tem vários modelos e pontas diferentes de caneta brush, que eu gosto muito, tá? Essa aqui é uma caneta brush recarregável. Ela tem um pigmento muito lindo e aquarelado, tá vendo? Eu faço muitos detalhes com ela no caderno, ondinhas diferentes. Então, essa aqui não pode faltar. Ela é única, né? Então, eu vou deixar ela aqui na frente pra eu nunca perder. Essas daqui eu uso mais pra colorir, que são as cis brush. Elas constroem caligrafia, né? Aquela letra que tem o contraste do traço fino e grosso, né? O grosso que desce, ó, e o fino que sobe. Então, elas constroem as letras também, mas eu prefiro usar essas canetas aqui pra pintar, porque elas são aquareláveis. Então, eu não uso tanto. Eu vou colocar aqui. Eu estou completamente apaixonada por essa caneta brush aqui, rígida. Ela tem duas pontas no mesmo modelo. Olha só que legal. Essa aqui é a pontinha brush dela. Ó, ela faz um traço muito bonito também. E ela tem a ponta rígida do outro lado. E ela é metalizada. Então, ela faz sobreposição de cores. Tem a pontinha aqui, ó, da prata, que eu uso muito e fica muito brilhante. Sei lá, eu gosto muito de fazer detalhes com ela. Então, acho que essas duas aqui vão pro meu estojo principal. Essa aqui é uma caneta brush também. Brush não, de ponta rígida, igual essas daqui. Eu não uso tanto de ponta rígida. Ponta rígida é tipo o Hydro Color, tá vendo? Às vezes eu uso pra contorno e pra colorir pequenas coisas, mas não uso tanto, então eu vou deixar aqui. A outra é a Estabilo Pen 68, tá? E aí, chegamos nesse estágio aqui de canetas brush. Vamos fazer aqui o pen test pra vocês verem. Essa aqui é uma que eu amo, que eu sempre estou usando, que é a Dual Brush da CIS. Então, ela faz um trabalho maravilhoso. É uma das minhas canetas brush favoritas. Ela é aquarelável também. Ela faz sobreposição de cores. Eu amo de verdade, sério. É uma das minhas favoritas mesmo. Então, não tem sentido ela não ficar no estojo principal. Essa aqui é uma caneta brush muito legal também e a ponta dela é bem pequenininha, tá vendo? Então, eu consigo fazer um outro estilo de caligrafia ou desenho, contorno com ela, né? Essa aqui é da Sakura. Ela é muito boa também, então acho que eu vou deixar a preta aqui. E a rosinha, ó, ela é bem legal também, mas não uso tanto, tá? Então, já vamos colocar aqui no último. E chegamos às minhas canetas favoritas de brush, que são as da Estabilo Pen 88. Sério. É Pen 68, perdão. Olha, eu amo demais essas canetas. São as que eu mais indico pra iniciante, porque ela tem a ponta bem firminha. Então, geralmente, iniciante tem a mão mais pesada, acaba colocando muita pressão no traço de subida e o traço fino não fica fino. Então, essas aqui são muito boas mesmo. Se você tá iniciando, pode adquirir, que vale muito a pena. Eu tenho certeza que você tava se perguntando, ai, cadê as canetas posca, Carol? Pois é, não pode faltar no meu estojo mesmo caneta posca, principalmente pontas menores, como essas daqui, que são PC1M, né? Que eu uso muito em papel. Então, essas duas cores, branco e preto, pra colocar pontos de luz, contorno, não pode faltar. Bora, aqui pro meu estojo grandão. E essas outras pontas aqui, ó, 5M e 3M, eu uso também, mas nem tanto. Eu uso mais, né, essas 5M, então eu vou deixar aqui e a 3M no outro estojo, tá? Tem vídeo só sobre caneta posca aqui no canal, se você quiser assistir depois, corre pra ver. Aqui tem uma outra caneta posca, que é de ponta pincel, e não uso tanto também, uso mais em parede, pra dar textura diferente. E essas canetas aqui, são canetas com tinta permanente, com tinta base de óleo. Geralmente eu não uso em caderno, eu uso em outras superfícies, tá? Então eu vou colocar aqui nesse estojo, bem organizadinhas, porque não é sempre que eu uso mesmo. Outro material que eu sempre carrego comigo são essas canetas com tinta base de álcool. Elas são marcadores, tá vendo, ó, na mesma ponta tem chanfrada, na mesma ponta não, na mesma caneta tem uma ponta chanfrada e uma ponta pincel. Eu gosto muito dessa caneta e às vezes ela me salva muito, e eu, tipo, esqueço, porque ela tem estojo separado, né? Ela vem num estojinho super legal, que tá disponível na loja, na loja tipo dela. Mas, enfim, a preta eu vou deixar aqui. A cinza, bom, eu uso às vezes pra colocar sombra, e a verde quase nunca uso, então vou deixar ali. Enfim, agora eu tenho alguns outros materiaizinhos de detalhe, ó, canetas com tinta em gel, gel não, na verdade com tinta brilhante de glitter. Olha que legal esses marcadores aqui, são da Molin, são tipo glitter puro, pra vocês terem uma noção, ó. Escrevi meu nome, olha o tanto que essas canetas brilham. Eu não sei se o Crocs vai conseguir pegar aqui na gravação, mas, olha, depois talvez ele grave um takezinho contra a luz, pra vocês verem o brilho desses materiais, entendeu? Aí, ó, dá pra você decorar colocando mais glitter. Eu amo tanto. Eu amo, sério. Tem também esse outro modelo aqui com caneta, com tinta metalizada, mas não é tanto usada também por mim, eu uso mais essa aqui com glitter. Então, acho que eu vou deixar a laranja vermelha, que faz parte da paleta que eu mais gosto aqui no estojo principal, e azul no outro. E aqui, gente, essas fitinhas não podem faltar de jeito nenhum no estojo, são washtapes, que são essas fitas adesivas aqui, que não tem tanta cola, tá vendo? E eu uso pra decorar o caderno. Simplesmente, elas têm estampas lindas, tá? Eu uso pra fazer artes, pra decorar os cadernos, e pra me organizar, às vezes, né? Colocar algum detalhezinho ali pra chamar a atenção pra algum ponto. Colei aqui algumas dessas, que são as minhas estampas favoritas. Eu acho que eu vou deixar de abacaxi no estojo aqui do meio, né? E essas duas que eu mais amo no estojo principal. Ó, esse estojo, ele é bem grandão, então cabe tudo, tá? Eu tô começando a fazer trabalhos com outros tipos de materiais, por exemplo, esses daqui, são giz pastel oleoso. E esse é um kit de brinde que a gente dá pra todas as compras com material Pentel lá na loja tipo dela, e eu ganhei esse kitzinho. Eu ainda não testei, mas eu tenho um kit bem grandão, onde eu já comecei a brincar, né? Fazer arte. Mas eu não uso tanto, então eu vou deixar ele nesse estojo aqui, porque eu ainda tô aprendendo melhor. Tá bom? E pra finalizar, eu tenho essas duas canetinhas aqui, que também viraram, tipo, minha paixão nos últimos tempos. É uma coleção que se chama Brush Duo da Moline. Olha só, de um lado vem caneta brush, e de um lado, na mesma caneta do outro lado, vem a ponta rígida. Então dá pra fazer muitos trabalhos legais, né? Você consegue fazer os traços aqui, ó, grossinhos, aí depois você consegue fazer os traços mais fininhos. E vai ficando lindo, um fundo pra você colocar os seus letrins por cima. Enfim, sério. Eu amo essas duas cores. Já deu pra vocês perceberem, né? Que eu sou, tipo, muito fã de cores em tons pastel. E eu acho que eu vou deixar também as duas no meu estojo principal aqui, simplesmente pra fechar a conta e fechar o zíper, porque agora tá tudo organizado, né? E eu já consigo voltar ao meu trabalho normal. E, aliás, fiz o pen test aqui e dei várias dicas pra vocês também. Então, nossa, amei o vídeo. Vamos fechar aqui. Ó, fechou o estojo número 3. Fechou o estojo número 2. Vamos ver se o primeiro vai fechar? Ó, ele é bem grandão. É lógico que vai fechar, né, amores? Ele é perfeito e cabe tudo. E, assim, vocês gostaram da minha organização? Gostaram das dicas aqui? Porque eu tô apaixonada. E já tô... Vou ser sincera, Crocs. Eu já tô pensando até em bagunçar de novo pra voltar aqui e dar mais dicas pra eles. O que você tá achando? Ah, eu acho que é assim mesmo, viu? Ficou bem legal. E é isso aí, seus lindos. Olha só que legal. Eu tô até mais leve. Sabe quando você se sente, assim, mais... Nossa, organizada. Nasci organizada. O surto que não é real, mas aconteceu. Estoujo número 3, totalmente lindo. Estoujo número 2, perfeito. E o meu estojo principal agora tá pronto pra eu colocar na minha bolsa, com o meu sketchbook e sair por aí com todas as ferramentas que eu mais uso e preciso para criar as minhas artes. Sério, amei dar as dicas pra vocês também. Se você gostou, não vai embora sem clicar no joinha. É só clicar aqui embaixo que você vai apoiar demais o meu trabalho. Se inscreve no canal também pra fazer parte do time tipo dela. E ativa o sininho pra receber o aviso toda vez que eu postar um vídeo, tá bom? E vai deixando aqui nos comentários qual foi o material favorito que eu mostrei. O seu material favorito desses que eu mostrei. E também deixa aqui nos comentários o próximo tema de vídeo que você quer que eu e o Crocs gravemos, tá bom? Crocs, tô me achando com os meus estojos agora, querido. Eu que lute, vocês que lutem também. Agora eu tô indo, tá bom? Um grande beijo pra vocês que eu vou trabalhar. Fui.